A tua mãe falou que você tava com um garoto. Que garoto? Você pode falar a verdade ou não? Ô mãe! A minha mãe falou que você tava com um menino. Que menino? Você tem 12 anos. Que menino? Você tá com um menino com 12 anos. Pai, e? Vocês não têm vergonha na cara? 12 anos, pai? Você tem quanto? Você tem 18? 12. Você tem 21? 12. Você já é de maior? Não. Então, você não pode fazer essas merda, não. Mas o que eu fiz? Fala, galera do Junior Manela! Olá, eu sou a Maru e hoje eu estou sem o Juninho, como vocês podem ver. Eu estou sozinha porque a minha irmã está na ONG, em Los Angeles, gente. Nossa, queria muito estar lá na festa do YouTube. Eu não fui convidada. Mas ele foi. E ele foi pra lá. Eu não, onde eu tô? Eu tô num lugar diferente, né? Eu tô no meu quarto, gente. Faz tanto tempo. Faz tanto tempo que eu não gravo aqui no meu quarto. E só que a raiz vai saber que aqui é o meu quarto, meu. Porque, tipo, eu gravei tanto com o meu irmão, mas tanto, tanta trollagem, tanta coisa. Que, ó, vocês arrastam lá pra baixo, lá, 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 no começo. Vai ter muito vídeo aqui no meu quarto. Muito, muito, muito. E, Manuela, o que que você vai fazer sozinha? O que que você vai fazer sozinha sem o meu irmão? Sem o Junior? Eu vou trollar uma pessoa. Como vocês adoram o trollagem, né? Esse canal só tem trollagem. Comigo, pelo menos, né? Eu tô em trollagem, o povo me trola, eu trolo as pessoas. Mas hoje vai ser diferente. Hoje vai ser, tipo, uma trollagem que vocês amam demais. A gente sempre fez no canal, sempre deu certo. Mas, com uma pessoa diferente. Gente, eu vou trollar o meu pai. E eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo, de verdade. Sério. É muito difícil trollar o meu pai. Ele acredita fácil, mas só que ele é muito bravo. Quem já viu os outros vídeos sabe que meu pai é muito, muito, muito bravo com essas coisas. A trollagem vai ser o seguinte. A minha mãe... A gente trouxe duas câmeras, né? Uma mini câmera e a câmera que minha mãe tá gravando pra mim. Não, 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 não. Vai delerar. Ah! Mas eu esqueci de falar uma coisa. Antes de começar, antes de eu falar tudo, vai seguindo a gente no Instagram. Segue o meu irmão, que é Junior Manela, com dois Ls. Manoela, o meu é Manoela Amarela, com dois Ls, do meu pai é... É, são R&B, é isso aí. Vai lá seguir ele. Um, vai lá seguir os três. Que agora eu vou começar a postar mais coisas. Eu sempre falo que eu vou postar mais coisas e nunca posto. Mas essa vez eu juro que eu vou postar. Eu vou lembrar. É porque eu esqueço, mas eu faço muita live. Quem me segue sabe que eu faço muita live. Mas, continuando esse negócio de live, a gente trouxe duas câmeras. Uma pequenininha e uma grande que minha mãe tá gravando. E eu vou falar. A minha mãe vai falar pro meu pai. Ela vai participar muito da minha loja. Ela vai falar... Ela vai chamar meu pai aqui no quarto. Eu vou estar lá fora. Lá fora mexendo no celular. Mas, na verdade, eu vou estar esperando eles acabarem de me conversar. Minha mãe vai falar pro meu pai que eu tô... Que minha mãe tá achando que eu tô de rolo com um menino. Que ela viu a minha live e deu falando dessas coisas. Eu não sei o que ele vai fazer. E daí depois eu não sei mais. Eu acho que minha mãe vai me chamar. E daí eu vou conversar com ele. Vou falar que é verdade. Sei que é alguma coisa desse tipo. Mas, essa trollagem tem que dar certo. Eu acho que vai dar. Porque meu pai é... Ele vai acreditar hoje. Eu acho que ele vai acreditar. Mas, ele é muito braço. Tô com muito medo. Tá bom? Vai se inscrevendo no canal. Deixando o like. Ativando o sininho. E vai ver os nossos outros vídeos. Que é muito bom, gente. Muito bom. Essa trollagem. Isso tá muito engraçado. Vai aqui no... Nesses últimos vídeos. Queime o vídeo da banheira. Essas coisas. Vai lá. Vai lá no meu Insta. E comenta o que vocês querem que eu traga. Porque lá do da banheira. Vocês gostaram demais. Eu queria fazer um tipo de vídeo assim. Sabe? Então, vocês têm que escolher. Então, vai lá. Segue. Dá a ideia. E vamos começar. Tô com muito medo. Vai. Aí agora a gente vai guardar a câmera pequena. Esconder ali no meio dos livros. E vamos começar. Vai. Gente. Gente. O meu pai tá lá na sala. E agora a minha mãe vai chamar ele pra conversar. Eu vou sair. E... Vai esperar lá. E depois eu volto. Beijo. Manu. Oi. Chama ele lá. Pra mim eu espero aqui. Eu chamo? É. Ô, pai. Oi. A mãe vai conversar com você. Eu não sei. Pai, vai logo. Ela tá querendo não conversar com você. Tem comprimido que tá em cima ali pra cá. Da coisa de quem é? Do Manoel. Oi. É reunião aqui. Eu tô vendo o jogo. Fecha a porta. Tô vendo o jogo. Não, é. Só pra falar com você um negócio minutinho. Nós dois. Senta aqui. O que que cê quer comigo? Aqui? Não fala lá na sala. Não, porque eu tava assistindo uma live aqui agora. Da tua filha. E pelo que eu vi aqui. Eu não sei não, mas eu acho que ela tá ficando com o garoto. Mas onde que tá isso? Ah, ela tava aqui. Aí ela começou a conversar. Os meninos entraram. No Instagram dela. Ah. Ela já saiu. Ela já saiu. Ela não tá mais. Mas eu fiquei assistindo pra ver. Fiquei lendo. As mensagens. E ela tava toda melosinha com o moleque. Bem que o Júnior tava me falando. Mãe, pega o celular dessa menina que eu... Eu não sei não. Alguma coisa de errado tá acontecendo. Eu vou lá chamar ela. Você conversar com ela. E esse menino aí? Eu não sei quem que é. Eu não sei quem é o garoto. Você jogar, pegar todas as pernas, criança assim. Quantos anos tem? Eu não sei. Pegar todas as pernas e pôr na janela de cabeça pra baixo. É preso? É preso. Eu vou chamar ela. Eu vou achar. Eu quero a foto do menino aí. Eu não sei. Eu vou achar. Eu vou chamar ela. Eu vou chamar ela. Eu vou chamar ela, tá? Quero ver quem é. Manu. Manoela. Manoel, meu pai. Vai que eu falar com você. Senta aí, papai. Eu vou ficar lá no quarto, tá? Tá. Por que você fica lá no quarto? Porque você vai conversar com ela. Mano, você não tem que estar junto conversando com ela? Não, eu não preciso. Eu já vou. Você me chama. E sua cara de bunda? Eu vi a cara dela, não. O que aconteceu? O negócio de... Você tá fazendo uma live e tá com... A mãe falou que você tava com um menino. É verdade isso? Não. Então é o quê? Eu não vi, mas você pode falar o quê? Tem um trilhão de menino que entra na minha mãe. Como é que eu vou saber? A mãe falou que você tava com um menino. Que menino? Você tem 12 anos. Que menino? Você tá com um menino com 12 anos. Cara, pai, e isso? Vocês não têm vergonha na cara. 12 anos, pai? Você tem quanto? Você tem 18? 12. Você tem 21? 12. Você já é de maior? Não. Então, você não pode. Fazer essas merda, não. Mas o que eu fiz? Mas o que eu fiz? Ô, a tua mãe falou que você tava com um garoto. Que garoto? Você pode falar a verdade ou não? Ô, mãe. Você vai responder ou não vai? Você falou o quê? Você tava com o menino ou não tava? Fica aí, mesmo. Ai, que cara de bunda. Me deixa. É. Me deixa. Vamos, Manuela. Desembucha. Tá, pai. Não grita. Não grita. Não grita. Não grita. Desculpa. Caramba, meu. Pra que você fazendo isso? Por que você tá gritando? Eu não tô gritando. Tá cheio de vizinho aí. Eu tô gritando. Vamos, vamos. Desembucha essa história aí do menino aí. Que menino? Quem que é o menino? Vou atrás dele amanhã. Eu não tenho. Do pai dele, da família dele. Vamos. Ai, pai, o que que tem também? Desembucha. Eu que que tenho? O que que tem o quê? Você pirou? Menino. Você pirou com... Ué, pai. Será que o menino é com a idade que você tem? Você pirou com o quê, menina? Vocês não tem nada na cabeça, não? Tem. Vocês não tem nada na cabeça? Cérebro. Cérebro. Você não tem nada na cabeça, não? Tenho cérebro. Sabia que você já pode ficar grávida? Não. É, você já pode. Papai, não tem. Você já pode já. Eu, amor de Deus. Você fica aí com essas palhaçadas com essa idade. Olha, eu vou avisar você uma coisa. Pai. Eu vou ser preso. Pai, pelo amor de Deus. Mas se eu chegar a pegar você, se eu chegar a pegar você, você, um menino aí agarrando aí, você não tem nem noção, você vai ter que chamar a polícia. Claro que não. Vocês vão chamar a polícia. Não, você tá louco. Cê vai ver. Cê pensa bem o que cê tá fazendo. Eu tô fazendo o quê? Cê pensa que cê vai estudar, cê vai estudar, cê vai se cuidar, cê é criança ainda, tá? Cê é criança. Não fica com essas bobotongas, essa pedra que acha bonito. Ficar se agarrando aí. Sobe numa árvore. Fica pelada lá em cima. Que isso, pai? Nossa, meu, cê já tá chegando num ponto nada a ver, né? Não tem nada a ver isso, alguma coisa. Não tem nada a ver. Não mesmo. Tem nada a ver? Olha que eu tinha agarrado na rua aí. Não, pega nada a ver. Vai tomar uma varada nas pernas. Eu? Essa vergonha. Para, eu não fiz nada. E o menino vai ter que com você preso. Eu não fiz nada. Cê vai ver, só. Mas eu não fiz nada. Vai deixar comigo, eu vou dar um jeito de descobrir isso aí. Amanhã eu vou atrás, amanhã cedo. Ô, mãe! Eu pensei que eu vou lá no banheiro agora, tá? Tá no banheiro o quê? Deu muito ruim. Não deu certo, na verdade. Deu muito ruim. Ele tá bufando. Ele tá bravo, mas só que deu certo até lá. Deu. Mas eu tô com medo. E agora? Não, eu não sei. Será que mexe por aqui ou... Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não quero me netrola de final. Pelo amor de Deus. Eu estou descobrindo o menino, o menino, o menino, o menino. Pai! O que que é? O que que é? Tá querendo falar aí? Eu não vou de novo, não. Tô vendo o jogo agora. Não, dá aqui não. Não tira o boné, não. Olha. Relaxa, hein? Trolei! 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 Ah, quem que é a tua namorada, menino? Você escapou, hein? Deus! Você se escapou, meu. Eu vou falar uma coisa pra você. Você se escapou de tomar tapa na orelha. Por que eu tô vindo aí agora? Ó, você se escapou. Respeita, meu! Respeita, meu! Respeita! O Zalda! Ah, 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 ah! Uma mordida na cabeça. Agora tá com os teus irmãos. Não tá? Não! Uma mordida na cabeça. Para de gritar! Ah! Vocês não tem vergonha não fazer isso aí comigo não? Caiu? Não divulguei seu Instagram. Vocês não tem vergonha, né? Você fica brincando com essas... Eu só quero fazer isso aqui, ó. Essas palhaçadas. Mesmo? Eu tô vendo o meu time mesmo lá, o tal do São Bento, de Sorocaba. Gente, deu muito certo Muito certo Meu pai saiu bufando de lá de dentro Mas saiu bufando de lá de dentro Então segue a gente no Instagram Castigo Castigo por quê? Não, mãe, quem tem ideia? Segue ela no Instagram castigo.com.br Não sai final de semana Casamiga Fala aí já por isso Vou perder tua cabeça Jesus me ajuda Tchau gente, tchau Vai seguir a gente no Instagram Se inscreve no canal E EdsonRvira Arroba EdsonRvira 999 Não grita